Olá amigos, cá estou de novo com mais um A-Meu Ver. Talvez com algum atraso relativamente à frequência que eu pretendia que fosse semanal, e daí que alguns amigos já me tivessem perguntado o que é que se passava porque não aparecia um novo, a meu ver, e a razão do meu silêncio. Não é nenhuma especial a não ser estar lentamente a melhorar um pouco, do ponto de vista técnico, o equipamento com que faço esse vlog, de modo a ser um bocadinho mais apelativo. É essa apenas a razão do meu silêncio. Das críticas e comentários que tenho recebido, muito simpáticos, por sinal, na sua maioria, todavia há um ou outro que merece algum comentário e reflexão. As pessoas perguntam também porquê este vlog disse-me um amigo meu que até era um comentário filosófico, uma análise filosófica. Enfim, se entendemos a filosofia como a base de todo o conhecimento, e na prática tudo é filosofia, todo o raciocínio, toda a reflexão acaba por ser filosófica, sim, seria filosófico, mas não é essa a intenção. Nem eu tenho capacidade, nem competência para fazer essa reflexão de natureza filosófica. Mas isto levanta também uma outra reflexão, se quiserem, a de que muitas vezes quando se pretende dizer que uma pessoa é um pouco irreal, ou irrealista, ou que vive num mundo que não é o verdadeiro, diz-se que a pessoa é um filósofo. Ai, fulano, é um filósofo, também se diz, é um poeta. Fulano, é um poeta, é um lírico, na prática o que se quer dizer, um sonhador, uma pessoa que não está ligada ao mundo da realidade. É curioso como isto aparece como se fosse quase uma forma de denegrir a filosofia ou a poesia, sendo certo que durante muitos anos, a começar pela Grécia Antiga, os filósofos e os poetas eram as pessoas mais importantes das cidades. Nós sabemos que assim foi, e que o filósofo e o poeta eram ouvidos atentamente, e procurava-se o filósofo e o poeta para o aconselhamento, como alguém que domina a razão, que domina o pensamento, o raciocínio e também a palavra. O poeta é um dominador da palavra. Ora, hoje, enfim, as cidades deixaram de ser dos filósofos e dos poetas, passaram depois para os administradores, os gestores, e agora estão na mão dos políticos, dos tais da polis, da polis da cidade. E aqueles que estavam na fundação da polis e da palavra grega, na velha Grécia Antiga, esses, os poetas e os filósofos, caíram em desuso. Era bom se fosse a altura agora de devolvermos as cidades e a polis aos poetas e aos filósofos, porque bem carecidos estamos de pensamento e de sonho, na prática. É isso. Ora, o tema que eu escolhi hoje para partilhar convosco é, de novo, se quiserem, como dizem os meus amigos, um tema filosófico. Não que não haja temas do cotidiano, da atualidade, com imenso interesse para refletirmos e para partilharmos ideias. Enfim, aqui na Europa, na França, na Inglaterra, há eleições que são decisivas para o futuro europeu, para o futuro da nossa segurança coletiva. Nos Estados Unidos estamos a caminho de eleições num panorama que não é famoso e que deixa grandes apreensões a todo o mundo. Mas essas são reflexões, sem dúvida, importantes e atuais, mas que não há dúvida que há comentadores a mais sobre o assunto. Há gente que fala sobre o assunto todos os dias. E até há comentadores, documentadores, sobre os vários assuntos da agenda nacional e internacional, aqueles que também se, vulgarmente, se designou agora, se designa por tudólogos, aqueles que na prática se pronunciam um bocadinho sobre tudo. E, portanto, há demasiado comentário nas redes sociais, há demasiado comentário nas televisões e nos médias sobre vários assuntos da agenda nacional e internacional para que uma reflexão modesta, como a minha, de um cidadão, possa, de alguma forma, interessar ou abolir com este ruído que nos agita. A reflexão vai exatamente para o ruído que nos agita. Eu sinto muito isso, já senti há alguns anos, esta parte agora sinto também. Muito que estamos rodeados de ruído. De ruído e precisamos, e temos falta, de silêncio. De silêncio. O silêncio é dor. O silêncio é precioso. Enfim, o som, o som, há sons agradáveis e desagradáveis, a música é um som agradável. Ali há dias uma coisa muito interessante, sobre um livro sobre o cérebro, aliás, o título do livro é mesmo o cérebro, que dizia uma coisa que é evidente do ponto de vista científico, mas que nós, no cotidiano, não pensamos nisso. É que o som, em geral, o som é apenas, e efembramente, uma vibração do ar. O som não é agradável nem desagradável. O som é vibração do ar. São vibrações, são ondas de vibração do ar, captadas pelo nosso ouvido. E o que transforma isso em agradável ou desagradável, não é o ouvido nem o som em si, é o nosso cérebro. O nosso cérebro é que seleciona e lés como agradável ou desagradável o som. E o nosso cérebro também registra um som, que em audiovisual é considerado um som, que é o silêncio. O som do silêncio. O som do silêncio que tem importância. O silêncio tem importância desde logo até do ponto de vista jurídico. O direito ao silêncio, o ar. O ar. é obrigado a identificar-se, a responder a questões sobre a sua identificação, mas, ao demais, às restantes perguntas, tem o direito de se manter em silêncio. O direito ao silêncio. Do mesmo modo que também em direito se fala, do chamado valor tácito do silêncio. Na prática, aquilo que o nosso povo dizia, e bem, quem cala consente. O valor tácito do silêncio. O silêncio como valor de acordo. Há aquilo que se questiona ou que se diz, não responde, não diz nada, não se opõe, consente o silêncio. Mas não é esse silêncio jurídico também que falamos. Nós falamos do silêncio verdadeiro, do silêncio, do som do silêncio. Essa ausência de som que tem um significado profundo. Nós vemos até no cotidiano, num momento soleno, o silêncio é importante. Num minuto de silêncio, ele é significado de dor, de pesar, aquele minuto de silêncio que leva tanto tempo a passar, de dor pela perda de uma pessoa, dor em homenagem a quem partiu, ao reconhecimento de um povo ou de uma população por uma perda ou uma dor, com a partida de alguém, que tem um significado para nós, ou para uma coletividade. O silêncio aí, obviamente, pesa. O silêncio tem peso. O peso do silêncio. Nós até dizemos no dia a dia, um silêncio de morte. Um silêncio de morte. Um silêncio total. Esse valor do silêncio. Mas o silêncio tem mais do que isso. Tem um valor para nós próprios. Quando nós não falamos, nem ouvimos ninguém falar, estamos em silêncio, é mais fácil refletirmos para connosco próprios. Sobre a nossa vida, sobre alguma preocupação. Quando fazemos uma viagem e vamos em silêncio, vamos pensando connosco próprios, o silêncio tem um valor interior, por isso é que nas religiões o silêncio é importante, enquanto elemento da espiritualidade, do mesmo modo que no yoga o silêncio é importante, na meditação, na reflexão, nas várias religiões, o silêncio é um sinal de elevação espiritual, de reflexão interior, mas ele faz bem também externamente. Já vimos esses efeitos jurídicos, etc., do silêncio, efeitos sociais do silêncio, a solenidade, os momentos solenos, a tomada de posse, há ali um silêncio, em que pouco ou nada se ouve, esse silêncio soleno, exterior, mas tem também importância relativamente ao ruído que nos envolve. Felizmente que o nosso cérebro capta a luz e, portanto, permite-nos a imagem visual, através dos olhos, de captar, de perceber o que nos rodeia, e, através da audição, dos ouvidos, os sons. Mas, ainda bem que o nosso cérebro não capta mais coisas que nos rodeiam, porque nós não temos sentidos, ou ainda não os descobrimos, ou apuramos, de maneira a captar. Diz-nos livros, se o nosso cérebro captasse, por exemplo, o Wi-Fi que nos rodeia e que nos atravessa, as milhares de ondas do Wi-Fi, com imagens, com textos, com vozes, através do Wi-Fi que nos rodeia, ou as ondas artesianas de rádio, de emissões de rádio, que nós não captamos, nós, o nosso cérebro não capta, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, não conseguem alcançar, esse ruído que anda no ar à nossa volta, de imagens e de sons, capta apenas aquilo que os nossos sentidos nos dão, por enquanto, a visão, a audição, o tato, o olfato, etc. Mas há muito mais coisas, e muito mais ondas que nos rodeiam, e que o nosso cérebro não registra. Mesmo assim, aquilo que nós vemos, e aquilo que nós ouvimos, inundados que estamos pelos médias, pela rádio, pela televisão, pelas redes sociais, a bombardearem, permanentemente com imagens, com sons, com clipes, com comentários, com posts, com tweets, cria um ruído. O mundo está cheio de ruído. Nós estamos cheios de ruído. E daí que o silêncio seja importante. Importante, para mim é importante, pelo menos, para reflexão, para detox, da quantidade de ruído que nos rodeia, e portanto, que nos proporciona uma reflexão, um distanciamento das coisas, e uma desintoxicação desse ruído que nos rodeia. Enfim, e agora aquele momento de poesia, voltamos aos poetas e aos filósofos, com que abrimos, e eu escolhi, para o poema de hoje, para partilhar convosco, um poema que eu gosto muito. Costumo dizê-lo de cor, sem olhar para o texto, porque o retivo há muitos anos. É um poeta da cidade de Lisboa, e o poema, é um poema que, a meu entender, se ajusta bem ao tempo de verão que vivemos, aqueles fins de tarde saborosos, de pôr-do-sol de verão, e o poema é de Cesário Verde, e chama-se Aguarela. Naquele piquenico de burguesas, houve uma coisa simplesmente bela, que, sem ter histórias nem grandezas, em todo o caso, dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, que foste colher sem posturas tolas, a um granzoal azul de grão-de-bico, um ramalhete rubro de papolas. Pouco depois, nos penhascos, nós acampamos, ainda o sol se via, e houve talhadas de melão, damasco, e pão de ló molhado em mal vazia, mas de tudo puro, por a sair das rendas, dos teus dois seios com duas rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro de papolas. Até para a semana.